Nesta quarta-feira, parlamentares se reuniram com dirigentes de clubes, que não estão satisfeitos. Quase todas as equipes querem refinanciar as dívidas de acordo com as receitas de cada uma. O principal item da medida provisória é o refinanciamento das dívidas. Apesar disso, ela possui mais de 50 artigos sobre outras questões relacionadas ao esporte. O novo relatório do deputado Otávio Leite, com base nas demandas dos clubes, flexibiliza a exigência da certidão negativa de débitos da Receita Federal e aumenta os direitos dos atletas dentro das agremiações. Eu julguei necessário prosseguir na dimensão sugerida no relatório, que é aproveitar os 240 meses da MP, mas ao mesmo tempo estabelecer uma escala de adaptação dos clubes para que possam realmente se organizarem, se planejarem e não faltarem com a responsabilidade de quitar as suas dívidas. Ainda não é o ideal para os times, que pretendem continuar a sugerir mudanças. Foi concedida vista coletiva para análise do novo texto. Os integrantes da mesa tentaram marcar a votação já para o dia seguinte. Mas a maioria do colegiado, que são parlamentares ligados aos cartolas, sugeriu que a reunião fosse retomada na semana que vem. O relator aqui tem uma proposta que eu concordo, de nós votarmos isso amanhã. Qual é o problema? Nós vamos ter o dia todinho, vai ter hoje à noite para ler relatório, amanhã o dia todinho. Se é verdade que nós estamos querendo aprovar isso. Se é verdade. Agora, se está querendo dar uma barrigada... Presidente, não é barrigada. Deixa eu colocar novamente com toda a tranquilidade para a vossa excelência. O prazo, o problema é prazo. A medida perde validade no dia 17 de julho. Nós estamos protelando, protelando, protelando essa votação e nós vamos acabar esticando a corda que vai estourar no Senado. O Senado tem uma recomendação, aliás, um acordo de conduta com a Câmara, que nós não podemos devolver com menos de uma semana. Com menos de dez dias, pelo menos, para que o Senado possa apreciar a medida provisória. A reunião foi suspensa e será retomada no dia 24 para a votação do novo relatório. Sabemos que é difícil dar o coro, por conta das datas festivas do Nordeste, São João e outras datas que eles comemoram lá. Agora, o que depender de mim, como presidente, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento do relator, nós não iremos medir esforço para votar.